No centro de Caxias é fácil flagrar pessoas, mesmo estando próximo a latas de lixo, jogar o que tiver na mão em vias públicas. Isso é falta de educação, principalmente que deveria o pessoal entender que o lixo tem o seu depósito. Não se deve jogar lixo fora, na rua, em praça, em lugar nenhum, porque ele tem o seu depósito para ser colocado. Um problema de falta de educação que complica ainda mais com o período de chuvas. O descarte inadequado é um dos fatores para o entupimento de bueiros e de redução da vazão de córregos e do rio, levantando a possibilidade de pontos de acúmulo de água e até mesmo de enchente. Deveria todo mundo pegar seu lixo e jogar no lixo, porque do momento que vai jogar lixo nas ruas, causa entupimento de esgoto. Aí o que acontece? E a água vem e invade as casas, toma de conta das casas, que fica prejudicada. Claro, somos nós. O flagrante não é somente no centro da cidade. O lixo fica acumulado em terrenos afastados, assim como este aqui. Também em locais próximos a grandes avenidas ou as margens da BR-316. Nos bairros, apesar de existir a coleta semanal do lixo doméstico, é fácil ver dejetos em locais inadequados, principalmente aqueles que a limpeza é de responsabilidade exclusiva de quem produz, como as podas de plantas e árvores, restos de materiais de construção e até mesmo veículos velhos abandonados. Pedro Marinho, secretário municipal de meio ambiente, demonstrou preocupação e alerta o quanto é essencial que as pessoas se conscientizem. Dentro da cidade, nós vamos encontrar diversas áreas onde ocorre o descarte irregular de lixo. E pasmem, até dentro de uma área de preservação ambiental. Nós aproveitamos a oportunidade para pedir o apoio da população, o apoio dos empresários, que vez por outra, para não colocar o resíduo lá no lixão, são flagrados colocando o resíduo dentro da área do Iamum ou na beira da BR. Então, vamos lá.